Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Agora Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, barra Sumatobresens, barra Brasileira. Exatamente, porque estamos ao vivo pela TVCHD Canal 13.1 e claro, rompendo as divisas deste Brasil varonil, quiçá as fronteiras pelas plataformas digitais. O portal RCN67 e as redes sociais. Bom dia, querida, barra amiga Mari Verdana. Bom dia, gente. O que que tá acontecendo? Gente, eu não tô entendendo. Hoje é terça-feira. Você que acompanha TVCHD agora todos os dias deve estar falando, gente, olha essa abertura. Tira uma foto nossa aí, olha que imagem bonita, ó. Gostei. Pois é, muito bom dia pra você. Nesse humor todo, né, gente? Você viu? Brasil, não sei das quantas. A inteligência artificial me ajudando. Ó. Iá. Iá. Sempre. Tá no seu WhatsApp aí, só você consultar. No nosso, no nosso. E ó, muito bom dia pra você. Bom dia pra você também que tá aí do outro lado da telinha, do outro lado do computador, do celular, até porque nós estamos ao vivo nas nossas redes sociais do Facebook. Hoje é terça-feira, 29 de outubro. Eu que não estude pra ver. Menina, 29 de outubro. 29 de outubro. Parece que foi ontem. 29 de fevereiro. Realmente. Teve? Realmente. Eu que não estude. Tô vendo. 29 de outubro e comigo, Mari Verdana, com o Israel Espingo, a nossa equipe. Vamos começar mais um TVC agora? E olha, os destaques do programa de hoje, veja bem. Temporada de chuva, coloca em alerta para risco de afogamento na Segunda Lagoa. Isso é importante. Verdade. Porque tá cansado de saber que não pode. Já morreu criança lá. E eu lembro que é que agora a temperatura tá agradável. Sim. Mas a partir da semana que vem, tem uma onda de calor. E eu já passei várias vezes lá e vi várias crianças matando aula e tomando banho numa água que é imprópria. Mas é que há problema de falar sobre isso. A gente fala sobre esse assunto. Hoje é terça-feira, dia de sessão na Câmara dos Vereadores. A Ana Cristina Santos já está por lá, a Poços, pra trazer pra gente o que foi pauta na Casa de Leis de Três Lagoas. Nós vamos falar também de economia, porque olha só, a rouba do boi sobe e pode refletir na mesa do trabalhador. Bom para o produtor rural, mas você sabe como é este Brasilzão, né? Tudo que aumenta tem que pesar lá no bolso do trabalhador. Ah, meu Deus do céu. O comércio, gente, terá três feriados já na semana que vem. Três. Três. E já é sábado. Finados. Sabadão. Proclamação da República. Sexta-feira. E também Consciência Negra, né? Quarta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Esse do dia 15, hein? Pois é. E olha, vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Bora. As principais informações do setor policial, já já no Pulseira de Prata. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do cemitério municipal de Santo Antônio. Já já todos os detalhes. Olá para você que acompanha o TVC Agora. Nós vamos falar de uma aluna de escola pública aqui de Três Lagoas, que foi destaque em Olimpíada de Astronomia. Já já todos os detalhes. TVC Agora. facebook.com.br jpnewsms e facebook.com.br culturatvc. Por lá você pode curtir, comentar e compartilhar à vontade a nossa live, que inclusive fica salva, tá bom? Se você perdeu alguma coisa de ontem, da semana passada, quer procurar alguma coisa do mês passado, corre lá no Facebook e nossa live fica salva. Exatamente. Agora, se você quer ter uma conversa mais intimista com nós dois, vai lá no zap. Isso. 992-34-45-39. Mark Zuckerberg está feliz da vida você chamando a rede social dele de zap. Mas tudo bem, não tem problema. Ele não vai ficar sabendo. Ou vai. Já sabe. Porque agora o IA está lá dentro, né? Ah, menino. 992-34-45-39. Mande a sua mensagem de texto, manda a sua nota de áudio, manda uma selfie. O Pix também você pode mandar. Não pode, né? Manda a sua nota de áudio, sua mensagem de texto, manda a sua selfie, manda a foto aí do seu almoço. Foi algum nome da... da Sueli? Não, é a Cintia Leme. A Cintia Leme. Meu Deus do céu. Não, não, não. Ela está bloqueada. Não, não está, não. Cintia. Pode mandar aqui para a gente a sua participação. Ô, Cintia. Que nós teremos o prazer de ler aqui, de mostrar a sua foto, de mostrar a sua selfie, a sua família, enfim, até mesmo os aniversariantes do dia, tá bom? Isso mesmo. E por falar em aniversariante, um beijo para a Ju Salviano Miata, a minha cunhada que está completando o aniversário. Parabéns, Ju. Muitos anos de vida. Se você está com segundas intenções, eu sei que você tem segundas intenções, e quer prêmios, 3509-7500. Basta mandar a palavra tudo, porque a promoção vigente, Família é Tudo, continua. E neste mês de outubro, claro, homenagem às crianças, a casa de boneca e quatro vouchers no valor de 500 reais para você gastar com brinquedos, roupas, enfim. E gente, depois de amanhã, tá? Quinta-feira, 31 de outubro, tem esse sorteio para você. Quatro vale brinquedos. Que dia que é o dia lá do bicho lá, que esse povo gosta de comemorar agora aí, que vai se fantasiar? Ah não, o Halloween também é dia 31 de outubro, porém, do grupo RCN vai ser na sexta-feira, no dia 1º de novembro. Você está é besta. Já vivo assombrado. Sua fantasia vai ser do quê? Já vivo assombrado com as contas, ainda vou eu me querer atrás do satanás. Você vai vir com a fantasia? Não, estou pronto. Eu vou vir de Israel. Ô gente, que isso, e bem, afimarinha. Já vivo assombrado aí com os treinos, pô, eu ainda quero entrar. Vou vir com a fantasia de Israel, vou ganhar. Você vai ver. Ó, então, brincadeiras à parte, 31 de outubro, tem sorteio para vocês, a promoção Família é Tudo, são quatro vale-brinquedos no valor de 500 reais e também uma linda casa de boneca. Se você ainda não viu, corre lá no Instagram, arroba cultura TVC, ou no JP News também, acredito que tenha, um vídeo meu mostrando para vocês como que ela é linda. Eu coube lá dentro. O Israel, acho que não vai dar não. Mas, ó, os baixinhos caberão lá dentro. Opa, com certeza. Uns quatro ou cinco. Muito bem. TVC agora? Está no ar. TVC agora? Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos, séries, novelas, shows, jogos, redes sociais e muito mais. Então aproveite a sua oferta. Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi, nos seis primeiros meses. Ligue para 0800-720-123, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Verão Lojas G. Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido. Guarda-sol fashion de R$ 59,99 por R$ 49,99. Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99. Piscina estrutural 1.000 litros de R$ 299,99 por R$ 229,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Verão Lojas G. A Gigante do Selar Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender às necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária. Aqui a sua armação antiga vale desconto. É isso mesmo. Na compra de um par de lentes de grau, você tem desconto na nova armação. E tem mais. Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher. Não perca tempo e venha conferir. Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Família Tudo, Grupo MCM. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. E agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. E Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro. Mais uma promoção. Grupo MCM. Juntos, a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora. TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. E a terça-feira em Três Lagoas começou com muita neblina e registrando temperatura mínima de 22 graus. Gente, a máxima prevista para hoje é 33 graus. Tá calor lá fora, viu? Essa neblina aí é tudo para o sol ficar bem ardidinho no decorrer do dia aqui em Três Lagoas, tá? Vamos abrir aqui a imagens do tempo lá fora, feita por Alfredo Neto, que já está de volta, já retornou das suas férias, trazendo as melhores imagens para vocês que estão aí do outro lado da telinha. E olha só, Três Lagoas, algumas nuvens ainda no céu, né? Hoje ainda tem previsão de chuva na parte da tarde, né? Trovoadas também aqui em Três Lagoas, principalmente em áreas isoladas. Mas olha só, hoje eu queria até mostrar para vocês, porém a gente não tem. Quem acordou aí por volta das 5 horas da manhã, 5 e meia, né? Que já está de dia aqui em Três Lagoas, estava uma neblina intensa. No começo do dia você pensa, nossa, será que vai ficar assim o dia? Não, gente. O sol está tinindo, como diz o meu amigo Israel Espingula lá fora. E a máxima para hoje é 33 graus. Agora, amanhã não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas. Vamos conferir nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas mínima de 21 e máxima de 34, um pouquinho mais quente que hoje. Não tem previsão de chuva para amanhã. Brasilândia mínima de 21 e máxima de 34 também. Em Água Clara mínima por lá é de 21 e a máxima de 35 graus, um pouquinho mais quente em Água Clara. Em Aparecida do Tabuado mínima de 22 e máxima de 32, Paranaíba mínima de 21, máxima de 30 e Inocência mínima de 21 e máxima de 31 graus. Ambas não tem previsão de chuva para amanhã, quarta-feira, né? Israel Espingula. Muito bem, dona Mari Verdam, vamos ao vivo já direto para a Câmara Municipal, onde hoje é terça-feira, dia de sessão, e a nossa amiga repórter Ana Cristina Santos tem mais detalhes e informações do que foi pauta por lá. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Três Lagos e na sessão de hoje um projeto de lei que beneficia os servidores aposentados foi aprovado na Câmara. Inclusive, eu estou aqui ao lado da Marlene Bezerra, que é servidora municipal aposentada, servidora pública aposentada. Marlene, você inclusive esteve encabeçando, conversando com os vereadores sobre a importância desse projeto que já está tramitando há um tempo aqui na Câmara. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os Três Lagos, principalmente aos aposentados, que aqui estou representando um grupo que eu faço parte de 95 aposentadas só do município, só da educação. E quando foi aprovado para os ativos, chegou até os ouvidos nossos. E nós cobramos a questão nossa enquanto aposentado, porque não se o projeto da Previdência é paridade quando foi aprovado. Então, tudo que acontece com os ativos teria que acontecer com inativos. E aí ficou essa situação. Nós cobramos a própria Previdência a situação e disseram que não, que precisava se fazer um projeto, lei, e que naquele momento não poderia por causa das eleições, a proximidade das eleições. Então, eu recorri ao Tonhão, o vereador Tonhão, na época, conversei com ele, em nome desse grupo de 95 aposentadas, e ele fez o compromisso, que assim que passasse as eleições, ele estaria abraçando a causa, e que estaria dando uma resposta para a gente. E hoje, graças a Deus, está aqui o projeto, já foi aprovado por unanimidade, e a gente só tem que agradecer pelo fato de que tudo que acontece no ativo tem que acontecer com inativo, com os aposentados. O projeto é esse. E, na época, o projeto, ele só dava até 25% de imagem, né? Sendo que a lei maior é 35%. Então, está aí o resultado da nossa luta. Eu estou aqui representando, somente articulei, somente procurei, somente corri atrás, mas em nome de todos. E eu estou aqui, muito feliz por a gente ter ganho essa primeira vitória aqui na Câmara. Traz benefício, então, para vocês aposentados? Vocês vão ter uma folga a mais para... Sim, porque, Ana, você sabe que hoje tudo é muito difícil, né? Hoje está tudo muito caro, e tem pessoas que necessitam do aumento de imagem, do consignado. Por quê? Porque necessitam de pegar um empréstimo para comprar um remédio, para fazer uma cirurgia, porque nem todos têm um plano de saúde, ou até mesmo para construir alguma coisa. É um direito de cada um, né? Você faz do seu dinheiro o que você quiser, dentro do limite que te pertence. Então, assim, esse projeto foi muito importante na aprovação, porque as pessoas, hoje, os aposentados, eles vão poder fazer um empréstimo, né? Com o maior número de parcelamento também, que foi aprovado. E aí, cada um faça daquilo que você quer com responsabilidade. Só isso. Obrigada, Marlene. Obrigada, eu. Está aí, conversamos com a Marlene Bezerra, ela que é servidora pública, né? Aposentada, ela esteve articulando para aprovação desse projeto. Aconteceu, então, a aprovação na sessão de hoje, né? Por unanimidade. E foi um dos principais assuntos debatidos na sessão, o principal projeto, os demais projetos de autoria do Legislativo. Um do Executivo que altera apenas, é que regulamenta uma rua aqui em Três Lagos, faz uma alteração. Mais uma sessão tranquila, vereadores apresentando suas indicações, falando sobre a importância de se melhorar a questão do esgoto em Três Lagoas, esgoto transbordando nas ruas da cidade, a questão da causa animal também sendo debatida. Mais uma sessão relativamente tranquila nesta terça-feira. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana. Bom, tá aí, então. É claro que a reportagem completa você acompanha amanhã no RCN Notícias. Mari Verdana. Olha, vamos falar de Sete Farma, porque é onde a sua saúde e comodidade são prioridades. Isso mesmo, gente. Tem a entrega mais rápida aqui de Três Lagos, garantindo que você, é você mesmo aí do outro lado, receba os seus medicamentos no conforto da sua casa e sem demoras. E, ó, além disso, na Sete Farma o atendimento é totalmente personalizado, pois eles sabem o que cada cliente merece, aquela atenção única. E aqui em Três Lagos nós contamos com quatro lojas completas em locais estratégicos da cidade. A Sete Farma tá sempre próxima de você pra melhor te atender, eu tenho certeza. E, ó, pode confiar na qualidade dos produtos, na eficiência de todo o serviço. E olha mais essa dica aqui, cartão Sete Farma, você tem até 45 dias pra pagar. Sete Farma está aqui em Três Lagos pra cuidar de você e da sua família. Sete Farma é sinônimo de economia e qualidade. Israel. Muito bem, Dona Mari Verdam, vamos falar de economia. Isso porque a rouba do boi tem tido alta nos últimos meses, deixado o produtor feliz. O aumento do valor da rouba é acreditado a baixa oferta de animais prontos e altas nas exportações de carne. Confira a reportagem. Após enfrentar uma queda na oferta de animais, em decorrência da estiagem que neste ano se prolongou mais do que o período de seca, o mercado do boi em Mato Grosso do Sul registra a reação nos preços pagos aos produtores. De acordo com o boletim da Casa Rural da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a FamaSul, a rouba do boi está 19,1% maior e a rouba da vaca 19,5% superior de 2023 para 2024. Uma boa notícia para o produtor rural que passou por maus momentos durante o ano, como explica o pecuarista Ivan Carrato. Eu vejo como positivo para o produtor, porque nós passamos um período de achatamento de 2022 para cá extremamente grande, porque a rouba foi sendo achatada e os custos estavam extremamente elevados, extremamente. Então, a troca por madeira, a troca por arame, a troca por componentes de trator, a troca por próprio trator foi extremamente achatada. Então, o pecuarista passou por uma fase extremamente difícil de 2022 para cá, agravado agora pela seca. Então, essa recuperação, se ela vai ser de 200, 200 e alguma coisa, vamos botar 220 para 320 agora, em seis meses aproximadamente, ou menos do que isso, talvez uns três meses que houve essa recuperação bastante intensa, eu vejo como para o pecuarista um pouco de respiro. O produtor ainda ressalta que essa escassez extrema que Mato Grosso do Sul enfrentou dificultou muito na hora da venda. E o maior comprador do boi é o mercado chinês. Mas o mercado nacional ainda perde para outros grandes países produtores de carne bovina. A rouba internacionalmente, ainda o Brasil está com a menor rouba. A gente perde, empata com o Uruguai, a gente está abaixo da Argentina e está a metade dos Estados Unidos. Então, os grandes fornecedores de mercado para o mundo, de carne para o mundo, o Brasil é o que está com a rouba mais baixa, baseando no volume de gado que nós temos no país. Nós estamos falando aí de 230, 240 milhões de cabeças no nosso país. Então, nós temos a rouba ainda um valor mais baixo no mundo. E isso provoca, claro, a absorção por países como a China, que precisam, um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então, ele provoca essa busca por carne. E o Brasil, como grande exportador, e vou puxar nossa sardinha para o Mato Grosso do Sul, que tem o melhor rebanho bovino do mundo, todo mundo quer essa carne. E a gente faz parte dessa história. Ainda de acordo com a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, na última semana, no Estado, a rouba do boi foi comercializado a 302 reais. Valor empatado com o Paraná e ficando abaixo dos 305 reais praticados por São Paulo. De acordo com o analista de mercado Germano Sestini, este é um bom momento para o produtor, sendo o pico do valor. A rouba hoje de Três Lagoas, ela está em 315, a rouba balcão do boi. A vaca em 290, aproximadamente, e a nuvilha 295, 300 reais. Do dia da pauta até hoje, já subiu mais um pouco. E a gente está no pico do ano. A máxima de valor está sendo agora, em outubro. A gente teve o piso em junho. E isso é muito bom para o produtor, porque agrega valor e dá muito poder de compra para o que ele tem dentro de produção, em cima da propriedade dele. Dados da Famaçu, que evidencia o aumento das exportações, é o número de animais enviados às indústrias inscritas no Serviço de Inspeção Federal, o CIF, que abateram mais de 256 mil animais em setembro. E esse número representou queda de 12,8% em relação ao mês de agosto, mas foi 20,7% maior que os 12 mil, 4 mil abates em setembro de 2023. Em Três Lagoas, mesmo o setor perdendo espaço para outras culturas, como a celulose, que cada vez mais ganha espaço, grande parte da produção da carne bovina de Três Lagoas, considerada inclusive a melhor carne do Estado, tem atendido o mercado nacional e internacional. A gente tem uma redução, nos últimos 20 anos, reduziu quase que pela metade o número do rebanho aqui do município de Três Lagoas, hoje 500 mil. E aí estima mais ou menos que de 25 a 30% desse número, ele seja o gado de abate, de produção. Então tem uma redução muito grande e o mercado, a gente imagina que aqui no mercado de Três Lagoas, uma fração disso fica dentro da cidade. E o restante, ele é exportado principalmente para fora do país ou para outros municípios e estados, que São Paulo é o grande importador de gado do Brasil. Estima-se que Três Lagoas tenha 500 mil cabeças de gado. Deste número, 30% vai para o abate, que atende o mercado nacional e internacional. Uma porcentagem muito baixa fica aqui em Três Lagoas. De acordo com os especialistas, o preço deve permanecer estável até a segunda quinzena de novembro. Depois disso, sofre um reajuste por conta do pagamento do 13º salário. E este aumento deve ser refletido nas gôndolas dos supermercados e açougues já nos próximos meses, como explica o analista de mercado Germano Sestini. Por enquanto, o produtor e o consumidor, porque o preço ainda não refletiu. Então, a gente tem uma rouba teto em 2024, uma recuperação grande da depressão que a gente teve. O valor da carcaça hoje, que é duelo da indústria, do frigorífico que é vendido a atacado, também está num preço recorde do ano, R$ 18 o preço do quilo do boi casado, que é a carcaça. E agora, na gôndola, de forma sutil, a gente começa a sentir esse preço devolvendo ao consumidor na gôndola. A gente chegou a comprar picanha aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, de R$ 34,90 o quilo. Hoje, a gente já encontra ela de R$ 75,00 o quilo. E eu tenho convicção que ainda para dezembro, esses valores a gente vai ver novos patamares para cima. Tá aí, então, né? Bom para o produtor, que passou esse ano de 2024 aí, amargando o prejuízo, mas a consequência disso é que, logo, logo, os preços devem ser reajustados lá na gôndola do supermercado. Quinta-feira, Mari Verdan, é isso mesmo? Quinta-feira, Israel Spindola. Já teremos um sorteio, então? Sim, nós teremos cinco ganhadores na quinta-feira. Quatro vão levar aí um vale-brinquedos no valor de R$ 500,00. Você já imaginou comprar um brinquedo com R$ 500,00? Nossa! Não, um presentão. Ou você compra muitos, ou você compra o brinquedo. Enfim, não tem problema. O importante é que você que está participando, cruze os dedos, porque você pode ser contemplado com a casa de boneca ou os quatro vouchers no valor de R$ 500,00. E aí, dona Mari, eu gostaria de salientar as empresas que estão sempre juntas conosco na promoção Família É Tudo. Olha só, Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, A Deise Sobral, IES Cosmetics, Carina, Elétrica 3, E HD Solar. Essas são as empresas parceiras dessa promoção que você pode comprar, que vão aumentar a sua chance. Se você já fez o cadastro lá no 3509-7500, boa, beleza, você já está dentro da promoção. Agora, comprando nessas empresas, você aumenta as suas chances. O sorteio é quinta-feira? Quinta-feira, aqui no TVC Agora, nós vamos saber quem serão esses sortudos ou a sortuda. Quinta-feira, então. Agora, a dica, Israel, é para vir de caminhonete, buscar a casa de bonecas, porque, ó, É grande, hein? É grande, gente. É grande. De verdade. Não passa aqui na porta. Não passa. Não passa. A gente queria mostrar aqui para vocês, mas não passa. Amanhã, eu falo, Anissa, vamos fazer uma imagem dela ali na frente, ali, para a gente colocar aqui, tá, diretor? Vamos fazer uma imagem dela ali, com a Mari em pé, comigo também em pé, ali do lado dela, só para você ter a noção de quanto é grande essa casa. É grande. para a gente falar assim, ó, tá vendo aqui? Olha aqui a casa aqui, ó. Tá vendo? Ela tem porta, tem janela, é espaçosa. É tipo uma casa dos sonhos. Quinta-feira, às 11 horas da manhã, fique sintonizado na TVC, principalmente neste programa, TVC Agora, porque nós iremos sortear, então, a casa de boneca. E quatro vale-brinquedos no valor de 500 reais. Muito bem. Já volto, tá? Tá bom, te aguardo. Vem cá comigo, Bruno, porque vamos até Campo Grande. Hoje, por lá, é dia de sessão também na Assembleia Legislativa, e o Gerson Vassoffi já está a postos direto do Parque dos Poderes, onde traz para nós a informação. Bom dia, Gerson. Bom dia, Zé. Bom dia para você, para todos aí em Três Lagos. Pois é, hoje é o primeiro dia de sessão após as eleições municipais. Nós tivemos este segundo turno aqui em Campo Grande. A Adriane Lopes foi reeleita, reconduzida, a gestão aqui da capital. Então, a gente acompanha, né, o Legislativo, a gente acompanha o cenário político após essas eleições. Bom, aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lídio Lopes, ele é marido da prefeita Adriane Lopes, então, ele usou ali a palavra para agradecer pelos mais de 222 mil votos que ela recebeu, pela confiança da população. Então, ele agradeceu aí pelo apoio na disputa, né? Nessa disputa, Adriane Lopes, só relembrando, venceu com 222 mil votos, Rosi Modesto teve cerca ali de 210 mil votos, então, uma diferença de cerca de 12 mil votos entre uma candidata para outra. Bom, além disso, hoje também tiveram projetos aqui na Casa de Leis, né, como de costume, tá? Tiveram aqui, hoje, três projetos na Casa de Leis e um deles aí foi a redação final do projeto de lei que cria o plano de amortização para equacionar o déficit do regime próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um projeto que equaciona aí o déficit da Previdência para os aposentados e pensionistas do Estado. Ele foi aprovado hoje em redação final e agora segue para sanção do governador Eduardo Rírio. Hoje também teve em segunda discussão um projeto de lei que retornou ao plenário após para ser votado em redação final. A proposta institui aí o plano de amortização também do déficit atorial e outro projeto de lei de autoria do governo do Estado que busca autorização legislativa para que o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio do Poder Executivo possa doar com encargos ao município de Coxim o imóvel urbano de sua propriedade. Esses foram alguns projetos que passaram por aqui e onde eu estive também nessa manhã Israel foi na Câmara Municipal de Campo Grande por lá também primeira sessão após esse pleito essa disputa eleitoral aqui da capital e por lá agora que a prefeita foi eleita já começam aí as conversas para quem vai ser o próximo presidente da Casa de Leis nesse momento é o vereador Calão mas ele não pode se reeleger porque ele já foi presidente duas vezes da Casa de Leis ali então agora eles estão buscando qual vai ser o próximo nome para ser o presidente da Casa de Leis e também os nomes que vão montar a mesa diretora a gente continua acompanhando toda essa movimentação política aqui durante os próximos dias também Israel tá certo Gerson tô vendo que por aí também tá um sol aí brilhando como é que tá o tempo aí na capital pois é só abriu agora aqui na capital o céu tá limpo é bastante algumas nuvens aqui né tanto que quando eu comecei minha participação ao vivo eu estava sobre nuvens ainda mas agora o sol já saiu o calor voltou aqui para a capital tá nós tivemos um final de semana de muita chuva aqui em Campo Grande agora já voltamos a programação normal por assim dizer hoje a máxima esperada é de 32 graus nesse momento faz 30 graus aqui na capital então o calor já voltou para cá pelo menos o clima não está tão seco como vinha aí nas últimas semanas e para hoje então sem previsão de chuva mas o calor continua tá certo Gerson muito obrigado pela sua participação amanhã o Gerson volta direto de Campo Grande trazendo tudo que é destaque na capital do Mato Grosso do Sul e olha só hein no próximo bloco nós vamos falar do setor policial minha amiga eita o Alfredo Neto está de volta e teve uma mulher que foi presa exatamente adivinha por quê? vendendo drogas que coisa hein não sai daí no próximo bloco veio pulseira de prata a promoção família é tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale brinquedos de 500 reais para participar já sabe né compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é tudo próximo sorteio 10 de outubro mais uma promoção Grupo AC Juntos a gente faz a diferença Junte-se ao movimento Todos por Elas pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência Todos por Elas Use o coração Todos por Elas Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Com a Claro você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga para se conectar ainda mais com seus filmes favoritos séries, novelas shows, jogos redes sociais e muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega e leve 500 Mega mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja ou acesse claro.com.br Claro, você merece o novo Consulte condições de aquisição Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Venha aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária Aqui a sua armação antiga vale desconto É isso mesmo Na compra de um par de lentes de grau você tem desconto na nova armação E tem mais Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher Não perca tempo e venha conferir Em Cris Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Verão Lojas G Produtos para deixar o seu verão mais refrescante e divertido Colchão inflável Summer de R$29,99 por R$24,99 Garrafão térmico 3 litros de R$39,99 por R$29,99 Caixa térmica Popstar 34 litros de R$89,99 por R$69,99 Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões Verão Lojas G Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate Por que o seu comércio vende o MSCAP? Porque eu contribuo com o Hospital de Amor atrai clientes para a minha loja é um ganho a mais e se nós vendemos o bilhete premiado é um dinheiro extra que entra E você que ainda não vende faça do seu comércio um ponto de venda do MSCAP No Supergiro 20 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio os 10 mil em cada No terceiro 15 mil e no quarto sorteio os 130 mil reais MSCAP ajude e concorra Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Muito bem Obrigado pela companhia Obrigado pela audiência de sempre Vamos de Pulseira de Prata e as ocorrências policiais Uma investigação da 2ª Delegacia de Polícia Civil que contou com a ajuda do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil SIG levou para trás das grades uma mulher de 34 anos suspeita de vender cocaína no bairro Jardim Alvorada Vamos ao vivo direto para as ruas de Treze Lagos onde o xerife Alfredo Neto El Bigodon está conosco Seja bem-vindo meu amigo e vamos lá de ocorrências policiais Olá Bom dia Israel Bom dia a todos que nos acompanham Israel deu ruim para essa mulher de 34 anos que achava que iria levar vantagem vendendo entorpecentes A 2ª Delegacia de Polícia Civil começou a investigar o caso e conseguiu levantar informações de que essa mulher estaria vendendo drogas foi pedido para a Justiça o mandado de busca e apreensão e assim a Justiça concedeu com o apoio do SIG Setor de Investigações Gerais foi feito ali o cumprimento dessa ordem judicial na residência dessa mulher a qual a rua não foi divulgada mas fica ali paralela à Avenida Ranufo Marques Leal no bairro Jardim Alvorada lá os policiais conseguiram fazer uma busca no imóvel e conseguiram localizar aproximadamente aí 1,4 gramas de cocaína embalados para venda além de balanças de precisão entre outros apetrechos para produzir as famosas paradinhas para vender o entorpecente essa mulher de 34 anos recebeu voz de prisão foi levada para a sede da SIG do setor de indicações gerais da Polícia Civil aonde prestou esclarecimento e após o cumprimento da ordem judicial e do flagrante feito pela Polícia Civil a mulher ficou à disposição da Justiça a qual vai analisar o caso e dependendo da situação irá responder ao crime em regime fechado Israel Eita Fred essa tal da droga realmente corrompe as pessoas na ilusão de fazer dinheiro fácil né tá difícil a vida tá mas se corromper por conta das drogas acaba dando nisso aí a Polícia Civil batendo na sua porta aí meu amigo já era segura aí Alfredo que eu já volto contigo porque a Dona Mari Verdana tem um recado especial pra você Olha Dezembrão tá chegando tá chegando mais um final de ano e se você colocou lá no comecinho do ano pra realizar o sonho da casa própria esse ano ainda dá tempo viu e Casa Leia olha tá pronta a Casa Modelo tá pronta pra te mostrar cada cantinho que você pode viver os seus próximos dias com a sua família estive por lá e quero que você conheça também olha só pessoal sabe onde é que eu tô aqui na minha Casa Leia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho João Carrato 333 no centrão de Três Lagoas corre que ainda dá tempo de realizar esse sonho Israel muito bem vamos falar agora do trânsito de Três Lagoas que não perdoa ninguém não tem lugar e nem hora para acontecer escuta bem o que eu vou falar para você meu amigo e minha amiga a 50 metros de um quebra-mola a 2 metros de uma faixa de pedestre praticamente na porta de um pronto-socorro o que deu? Alfredo Neto conta para a gente atropelamento Israel ontem por volta de 20 horas o SAMU foi chamado para comparecer ali no cruzamento da rua Yamagut Kankit com irmãos Spinelli já na esquina da UPA aonde um homem que tem aí acima dos seus 53 anos teria ficado machucado estaria desacordado após ser atropelado por uma moto de alta cilindrada no local os enfermeiros que estavam em atendimento na UPA foram chamados por populares que testemunharam o atropelamento e prestaram os primeiros socorros até a chegada da unidade de suporte avançado do SAMU uma viatura do SAMU que fazia o transporte de um paciente para a UPA prestou os primeiros socorros até a chegada da unidade de suporte avançado já que as ligações davam conta que essa vítima estaria inconsciente em nível grave ali por conta de um traumatismo craniano mas chegando no local o médico da unidade de suporte avançado percebeu que o mesmo estava ali regobrando os sentidos estava voltando ao normal e que estaria alcoolizado questionado o homem não soube informar o que teria acontecido o motociclista que estava no local disse para os policiais militares que foram até o local que ele estava fazendo sentido bairro Osmar Dutra sentido Nossa Senhora Aparecida pela Yamagut Kankit quando o ciclista que estava no mesmo sentido teria entrado de uma vez na frente da moto e o mesmo não conseguido parar a tempo ouvindo aí um atropelamento uma colisão entre ambos e esse homem sendo lançado ao solo a unidade de suporte avançado levou esse homem para o hospital auxiliadora aonde esse homem ficou em observação médica ele estava consciente orientado não apresentava fraturas mas devido ao tempo que ele ficou desacordado e ter recebido ali uma pancada na cabeça os socorristas acharam por bem levá-lo para o hospital para ele fazer ali alguns exames mais avançados por conta desse suposto traumatismo craniano assim que a polícia militar deixou o local pegou os dados para fazer o boletim de ocorrência Israel no meio do caminho encontraram um rapaz aí empinando uma motocicleta deram ordem de parada e ao fazer a checagem o mesmo estava ali sem a CNH não tinha carteira nacional de habilitação moto essa apreendida e levada para o pátio do Detran infelizmente a gente vê que as ruas de Trasagoas estão se tornando um verdadeiro campo de guerra e aqueles que vão sair de casa vai ter que rezar e assim que voltar agradecer a Deus por ter chegado vivos e sem lesões porque o trânsito cada vez que passa estão deixando mais pessoas feridas Israel o Alfredo é impressionante pode deixar o Alfredo aqui por favor porque é impressionante né é o despreparo das pessoas que fazem o trânsito despreparo do pedestre despreparo do ciclista do motociclista do motorista é impressionante você tem essa mesma sensação Alfredo você que anda dia todo aí pelas ruas dia que as pessoas estão com a cabeça na lua Israel fica até às vezes complicado imaginar o que é a pessoa que está com os veículos está pensando está passando algumas ruas recém asfaltadas de alguns bairros estão servindo como pista de corridas alguns motociclistas estão empregando mais de 80 km por hora nas motocicletas num cruzamento uma criança que atravessar a frente não tem como fazer uma frenagem de segurança alguns veículos pesados caminhões também com velocidades acima do permitido outros condutores mudando de faixa sem se atentar para o retrovisor alguns condutores atravessando a preferencial como se alguns segundos que ele esperasse fosse fazer ele perder o dia todo infelizmente a gente vê que as pessoas estão perdendo um pouco não é nem a noção mas sim o respeito pelos outros no trânsito estão praticando verdadeiros rings de batalhas nas ruas de Traslagoas ontem Israel uma discussão entre um motociclista e um motorista de ônibus no bairro Parque São Carlos quase terminou em tragédia já que um motociclista tentava ultrapassar o ônibus o motorista do ônibus acelerava e assim a discussão foi por cerca de 300 metros enquanto outros veículos vinham de frente tinham que lançar esse veículo para o acostamento para não colidir de frente com a motocicleta felizmente não houve nenhum acidente e ambos seguiram o caminho mas chama atenção pela falta de paciência e também de sabedoria desses condutores que estão utilizando as vias públicas de Traslagoas O motociclista Alfredo ele acha que ele é o dono da rua o ciclista principalmente dessas bicicletas motorizadas ele tem certeza que é o dono da rua o motorista por sua vez pronto esse é o dominador da rua sendo que o contrário de tudo isso deveria ser respeito mútuo ao próximo é impressionante o que eu vejo de pedestre andando por aí e cruzando fora da faixa o que eu vejo de ciclista dessas bicicletas motorizadas empinando cruzando varando ali furando o sinal vermelho em alta velocidade o que eu vejo de motociclistas empinando também em plena luz do dia como se fosse exibicionismo campeonato gente realmente o trânsito de três lados eu gostaria de saber o que será que eles aprendem na autoescola nada porque essas pessoas que estão fazendo essas barbáries nem na autoescola vão que a maioria deles não tem a CNH não é mesmo Alfredo é Israel a maioria não tem CNH outros já perderam por conta do excesso de multas por conta da irresponsabilidade no trânsito em conversa com os policiais de trânsito eles mesmos são enfáticos em dizer que eles passam o plantão todo fazendo a fiscalização o trânsito da polícia militar é um dos setores mais exigidos aproximadamente 70 multas diárias são feitas ali para condutores que cometem irregularidades e mesmo assim esses não aprendem aproveitam que é fácil comprar uma moto um carro o pessoal vai e compra aquelas famosas finanzinhas que são as motos que foram financiadas e não pagas estão em busca e apreensão e o pessoal vende por um preço mais acessível já sabendo que vai ser preso então eles aproveitam para poder fazer toda atrocidade que puderem nas vias públicas e colocando a vida de outros em risco infelizmente a gente vê isso à luz do dia na área central nos bairros é pior ainda e infelizmente o setor de trânsito da polícia militar e também os agentes municipais de trânsito acabam pagando alto preço tanto pelo excesso de trabalho como também pela forma ruim já que muitos apenas só vão nas redes sociais para criticá-los falando que os mesmos são dados ali para apenas aplicar multa mas sabemos que cumprindo as regras de trânsito corretamente ninguém vai tomar multa já que não tem justificativa para isso Israel certo Alfredo obrigado pela sua participação amanhã você volta trazendo as informações notícias do setor policial o Alfredo Neto que está de volta aqui acompanhando aqui todo o setor policial por favor dona bonita muito bem dona vamos por favor e para o facebook exatamente saber quem está por lá será que tem gente ansioso igual a gente pela nossa promoção a casa dos sonhos pessoal será que está comentando olha aqui JP News vamos lá a gente começa do JP News Ana Lelis Lelis bom dia bom dia Ana pois é Ana cadê o bom dia com alegria brincadeira meu amigo um beijo um abraço para você Ana Simone Lúcio Sampaio oi Mário Israel aí está tudo bem aqui está tudo bem graças a Deus estou feliz que o Alfredo voltou mando um beijo para ele e para vocês também lindo beijo te amo muito 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 beijo Flavinha gente esse perfil aqui é da mãe da Simone mas quem comenta é a Flavinha quantos anos acho que ela tem oito né Flavinha quantos anos você tem eu lembro que você vê que ela é bem pequenininha se ela tem sete se ela tem oito olha a capacidade a inteligência dessa menina gente eu fico assim as vezes meu Deus beijo beijo para você te amo te amo te amo muito 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 bem vamos para o Cultura TVC lá está bombando bombando Ana Lice Barbosa bom dia com alegria bom dia Ana Lice bom dia seu rostinho é diferente não é estranho não sei se você já apareceu por aqui de qualquer forma seja bem vinda e muito obrigada pelo carinho viu nosso amigo Ribamar de Souza mandando bom dia amigos diretamente lá da capital do Macapá viu a Josiane Lopes mandou bom dia para a gente também Josi beijo para você o Eclife também mandando boa tarde forte abraço para nós para você também diretamente do Uruguai ele não perde um programa quando eu disse para você rompendo as divisas deste Brasil varonil lá no Macapá e quiçá as fronteiras lá do Uruguai era isso que estava me referindo pois é a Migele Rio Rio mandou bom dia bom dia para você também Migele a Sueli Fernandes mandou bom dia beijo para você Laís e Anny também está aqui com a gente bom dia bom dia para você Laís Rosana Marques bom dia Mari Israel que Deus abençoe grandemente vocês amém um abraço para você o Marcelo opa passando aqui abraços Marcelo um abraço para você viu e a Regina Santos bom dia Mari Israel acho que ela queria colocar Mari aqui bom dia Israel não ela queria colocar bom dia para ti Israel para ti Israel ah entendi Regina um abraço para vocês viu gente muito obrigada por estar interagindo aqui com a gente comentando na nossa live curtindo compartilhando porque é isso que faz chegar lá no Macapá lá no Uruguai e nesse Brasilzão nesse mundão lá fora como diz Israel Espíndola eu que estude você que estude você está aprontando né Israel você está com uma cara de que está aprontando estou vendo estou vendo o prato do almoço desse povo não fala não que já já a Cintia manda uma foto e olha eu não estou preparada para ver outro escondidinho é isso que eu estou querendo falar é né WhatsApp 67992344539 estou aguardando a sua mensagem pode ser áudio também a gente fala aqui o que você falou para a gente porque às vezes é mais rápido por isso que eu falo às vezes você está ali na correria já manda um áudio e a gente fala aqui para vocês tá bom 992344539 rápido intervalo e volto já não saia daí a promoção família é tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale brinquedos de 500 reais ah para participar já sabe né compre nas empresas parceiras você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand e Yes Cosmetics Carina Carina Elétrica 3 HD Solar Família É Tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Grupo FM Juntos Juntos a gente faz a diferença Junte-se ao movimento Todos por Elas pelo fim do feminicídio em Mato Grosso do Sul Use o coração e seja um ponto de apoio para mulheres em situação de violência Vem a aproveitar a super promoção do Instituto Visão Solidária Aqui a sua armação antiga vale desconto É isso mesmo Na compra de um par de lentes de grau Você tem desconto na nova armação E tem mais Temos mais de 2 mil modelos de armações para você escolher Não perca tempo e venha conferir Em Cris Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Confira o regulamento Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD RCN Notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias A mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa aléia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na aléia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade prepare-se a corrida track and field está chegando é dia 3 de novembro esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada a largada é às 6 e meia da manhã concentração a 5 na rua Amorim Tomé número 231 esquina com Oscar Guimarães bem no centro de Três Lagoas baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição corra para não ficar de fora então bora coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento corrida track and field é você sua garra e sua vitória oferecimento Eldorado em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residence respira exclusividade inspira viver hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique venha viver de frente com Oral Unique espaço laser a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux cotas náuticas viva momentos inesquecíveis a bordo mais uma do grupo RCN juntos a gente faz a diferença vem para o festival de flores das lojas G flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis todo o setor de flores com 25% de desconto vasos de diversos modelos e tamanhos para deixar o seu espaço ainda mais bonito vasos plásticos com 20% de desconto a maior variedade em flores artificiais você só encontra nas lojas G parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões festival de flores lojas G de volta com o TVC Agora desta terça-feira o cemitério municipal de Santo Antônio aqui em Três Lagos está em plena preparação para receber um público estimado de 15 mil pessoas entre sexta-feira e sábado que é o dia de finais mais de 40 mil pessoas estão sepultadas no cemitério e a prefeitura já trabalha no planejamento para ampliação ou construção de um novo espaço confira a movimentação já é intensa no cemitério com muitos familiares realizando a limpeza e manutenção dos túmulos de entes queridos aposentada Maria Helena Américo de Oliveira mora no Paraná e já esteve no cemitério para visitar o túmulo onde a filha está enterrada porque no dia de finados ela estará no Paraná novamente onde irá visitar o túmulo onde o marido está sepultado eu vim só fazer visita porque ela está sepultada aqui no terreno da prefeitura no chão então eu vim apenas fazer minhas orações minhas devoções para ela e trazer uma flor oferecer pela alma dela segundo a Secretaria de Administração a disponibilidade de novos espaços no cemitério municipal é limitada a gente tem poucas vagas para sepultar então local a gente não tem muito para sepultar mas o que a gente vê que a quantidade que acontece de sepultamentos por mês muitos desses sepultamentos já são em túmulos que existem então assim acaba que 10 ou 15 aumenta por mês mas a gente tem uma quantidade ainda que dá para suportar durante mais um tempo mas a gente já entende que é necessário começar a fazer um planejamento futuro a gente já existe algumas coisas nós já trabalhamos nesse projeto na questão de ampliar e talvez a gente tenha que ter um outro local porque esse local já não comporta mais o cemitério municipal de Santo Antônio tem mais de 40 mil sepulturas e de acordo com o secretário de administração Jumar Tabone o tempo para utilização para sepultamentos ainda é de 4 anos a partir desse período o próximo prefeito precisa pensar na construção de um novo espaço nós acreditamos que a gente assim consegue trabalhar mais uns 4 anos ainda a próxima gestão com certeza vai conseguir trabalhar com tranquilidade mas aí após esse período a gente já precisa pensar durante esse período a gente já pensar na ampliação e num local novo de repente para poder sepultar assim fazer os sepultamentos aqui da nossa região que não é só de Três Lagos Embora público existe taxa que tem que ser paga para o sepultamento no cemitério no entanto as famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único tem acesso ao túmulo social Existe sim nós temos os túmulos sociais os túmulos sociais são atendidos de acordo com as referências da assistência social então é aquele que é validado pelo Cade Único aquela pessoa que tem que consegue comprovar que não tem condições então ele é sepultado lembrando que as pessoas que são sepultadas nos túmulos sociais elas ficam durante três anos e meio são três anos e meio são 42 meses que fica naquele túmulo acabou esse tempo aí ele é desmobilizado aí vai para o ossoário da prefeitura que é um ossoário grande a gente tem bastante espaço ainda para muito tempo para garantir a segurança no local e evitar vandalismo e furtos o cemitério passou por melhorias o muro foi elevado cerca de serpentina foi instalado e vigilantes fazem a segurança do local mas ainda assim existem reclamações de furtos nós colocamos o sistema de concertina elevamos a altura dos muros a gente tem vigia aqui 24 horas tem a equipe que fica aqui temos vigia durante os finais de semana todos os dias à noite o que acontece aqui no cemitério é que a gente percebe que às vezes as próprias pessoas que vem aqui é que leva uma planta eu lembro que tive uma reclamação da pessoa eu coloco toda época uma planta lá no túmulo da minha mãe e alguém vai lá e tira então a gente percebe que acontece isso mas assim invasão essas coisas a gente não tem tido está tudo muito tranquilo aqui é povo de Três Lagos é difícil até de entender você vai lá no cemitério deixa lá uma planta é simbólico é simbologia claro tudo vale pra enaltecer aquele ente querido e vem uma outra pessoa e ó gente como pode me fala como é que pode como pode o ser humano ser assim nem no cemitério enfim se você pretende você que vai ao cemitério já teve o período pra fazer a manutenção sexta e sábado é apenas aí pra visitação né pra homenagear aqueles entes queridos tá bom Mari Verda vamos falar vamos falar de Instituto Visão Solidária porque olha a promoção que tá acontecendo por lá se eu fosse você eu não perdia não tá aproveita porque é uma super promoção onde a sua armação antiga vale desconto exatamente vale desconto na compra de um par de lentes de grau você tem um desconto na sua nova armação e tem mais mais mesmo mais de 2 mil modelos de armações pra você escolher e a preço único de 49,90 você já pensou pagar somente 49,90 na armação então ó não perde tempo corre lá no instituto corre pra conferir né essa super promoção essa oportunidade e lembrando que se você não foi você não sabe onde que fica na rua João Carrato 208 no Centrão de Três Lagoas tem um WhatsApp também que você pode mandar mensagem a Aline tá lá a Nairi tá lá também vai tirar todas as suas dúvidas que é o 67 993195450 993195450 é o Instituto Visão Solidar mais barato que ótica Israel muito bem e com o retorno das chuvas o que trouxe um alívio para as queimadas agora o risco é para o afogamento na região da Segunda Lagoa e a Defesa Civil faz este alerta confira já estamos emitindo os alertas porque começa a encher agora e começa agora a atrair as crianças já aqui para o local já é perigoso já está perigoso mesmo com as poucas chuvas que nós tivemos nos últimos dias já deu um nível razoável aqui na bacia de decantação e na lagoa também então já começa a oferecer risco para as crianças e adolescentes aqui da região Bom, e equipes da Prefeitura levantaram ainda mais ali a barragem justamente para captar mais águas da chuva ou seja a profundidade vai ser muito maior no auge já daqui para frente é só chuvas Isso essa elevação das barragens das marginais da lagoa dentro do projeto de urbanização da região ficou muito bom vai aumentar o volume de água vai garantir mais estabilidade para as lagoas mas também oferece esse risco e o risco está na verdade na desobediência desobediência dos jovens e dos adolescentes que acabam vindo para a região mesmo que não tivéssemos feito a elevação das margens o risco continuaria também Você fala desobediência inclusive tem placas de sinalização diariamente nós estamos nos nossos telejornais pedindo para que os pais saibam onde seus filhos estão e mesmo assim a criançada mata a aula desobedece ainda mais com o calor que faz aqui em Três Lagoas né João? É, mata a aula corre para cá vem meninos meninas essa água da bacia de decantação ela é extremamente suja porque ela vem lavando as ruas toda a região aqui do Interlagos Alta Boa Vista vem resto de animais mortos fezes de animais fezes humanas também tem as pessoas que fazem isso na rua cai, fica na bacia de decantação então é uma água bastante contaminada é bastante perigosa realmente para as crianças e adolescentes E aí ficou alerta para os pais É, os pais precisam estar atentos e precisam cuidar né dos seus filhos precisam saber se eles estão na escola não é fácil eu também sou pai mas é possível cuidar sim tá muito calor bota uma bacia com água lá no fundo do quintal igual eu fazia quando era criança uma mangueira e resolve o problema ali mesmo tá não deixa sair para vir para cá de jeito nenhum Sem mencionar também que a água aqui dessa lagoa também o pessoal fala que tem o pó de mico famoso pó de mico né Tem as três experiências próprias tá as três lagoas tem pó de mico sim é uma alergia terrível uma coceira terrível tá demora o dia inteiro para passar algumas pessoas tem que ir para o médico de tanta irritação que fica você cair nos olhos piora mais ainda eu já caí aqui quando eu era garoto né e passei um sufoco tremendo Olha só nós estamos já semana que vem né o verão ainda não mas a partir de semana que vem uma nova onda de calor deve chegar aí a todo Mato Grosso do Sul e aí estamos na temporada de chuva tanto a segunda lagoa quanto aquelas lagoas de contenção já estão com águas e como o próprio o próprio João falou todas elas tem o pó de mico o problema é que na outra aquela lagoa de contenção é água de enxurrada é imprópria eu já passei por lá e vi várias crianças matando aula e tomando banho criança é criança adolescente é adolescente quem nunca matou aula que atire a primeira pedra tudo bem mas gente tem que alertar tem que falar tem que pedir não entra nessa lagoa sem falar nos animais sabe quantas cobras já foram contadas contabilizadas ali na segunda lagoa nove nove que já contaram então fala não entra é perigoso é impróprio cuidado no verão vem vindo aí novembrão tá aí é gurizada hein dezembrão tá aí também é gurizada hein e eu tô louca pra saber quem vai passar o ano novo natal de casa nova ah tá você ia falar que você já tinha matado aula ah já matei mas eu primeiro que eu nem sei nadar já começa daí eu não chego nem perto porque eu não sei nadar mas matar aula igual você falou que atire a primeira pedra quem nunca né muito bem agora sim vamos falar da casa dos sonhos porque é domingo vamos é domingo chega um pouquinho pra lá senão o Bruno vai ter um ciricutico não mas eu que tô certo aqui filha chega pra lá aí que eu vou chegar um pouquinho pra cá também tô certo quem que tá errado divina divina ele tá ali assim ó tem marcação ó marcação domingo a partir das 16 horas todo o grupo RCN os locutores os repórteres apresentadores estaremos lá na esplanada da NOB porque vai acontecer uma mega gincana sim porque todos os finalistas estarão lá sim mas além disso teremos bar praça de alimentação área kids música boa e música boa música boa música confira aí a nossa atração pode ser diretor será que dá tempo? não dá tempo Reta final da promoção Casa dos Sonhos milhares já participaram e agora centenas de competidores estão na grande final que acontece no dia 3 de novembro ainda não participou? esta é a sua última chance se já tem sua chave chegue cedo e traga a família para curtir shows incríveis praça de alimentação e muita diversão pra criançada sabe quem vem pra festa? tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo C Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto